E aí jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG de coleção lançamento Trovões Perdidos Só e Lua 8 E hoje eu vou fazer para vocês mais um unboxing de Booster Box, tá? Então é o produto chave da coleção, é onde a gente acaba conhecendo a coleção um pouco mais E isso daqui, eu amo ver vídeos de unboxing, eu espero que vocês sejam uma dessas pessoas Se prepare para o seu entretenimento ou qualquer coisa, pausa esse vídeo, já faz uma pipoca E hoje eu vou fazer um Speed Unbox, a gente vai mostrar as cartas, a gente não vai conversar muito sobre a coleção em si Mas a gente vai abrir os pacotes, vai ver quais vão ser as ultra raras que vão sair aqui nesse produto E vamos fazer um review bem por alto, mas se você quiser mais informações sobre essas cartas Assista os drops TCG que tem aqui no canal e os reviews falando sobre a coleção mesmo Os tops com as melhores cartas e você pode sempre também acompanhar as gameplays com as cartas oficiais dessa coleção, tá bom? Então, fora essa conversa inicial aqui, eu imagino que a gente vai correr agora e falar diretamente apenas para os unboxings aqui Para os boosters, você quer um produto desse? O primeiro link da descrição vai te levar para a loja oficial da Copag Que além de vender essa box, vende todos os produtos de Pokémon da linha Premium, de todas as outras coleções Inclusive da coleção mais recente, a Copag envia para todo o Brasil Você pode ver o link para te direcionar diretamente para a loja da Copag Vai ser o primeiro link desse vídeo, tá? Então você se interessou, já clica aí no primeiro link, a Copag vai te enviar, tá bom? Então vamos lá, inicia aí a sua torcida, vamos para o nosso Speed Unbox aqui Eu vou sair correndo, vamos ver em quanto tempo a gente consegue abrir uma box dessa Vale lembrar que eu vou dar os códigos para vocês, deixa que o foco ajude aqui Olha só, abrimos aqui uma Tapu Fini holográfica Essa carta eu não tinha aberto ainda dessa coleção Tá aí o código para vocês Assista esse vídeo em HD Ele é gravado, renderizado em HD Para você conseguir ver esses códigos de uma forma mais honesta, vamos assim dizer Você vai precisar mesmo de estar assistindo ele em HD, tá? Senão você não vai conseguir ver esses códigos Vamos que vamos Até agora vieram bons os boosters Eu acho que aquele eletropoder é uma carta bem legal dessa coleção já por si só Jigglypuff, Meow de Alola, Rumpel, Mistura de Ervas, Flethy e o Manchinotic, Reverse Olo Tá aí um código para vocês Vamos que vamos Vamos abrir aqui agora um booster do Zero Hora Ele já começou com o Onix Então temos o Onix, Morlu, Merrip, Hitmontop Um pingente de fada do tipo Luta E um Fabio Olha o Fabinho aí, Reverse Olo O Faba, né? O nome dele em inglês é Faba A Copag traduziu para Fábio Eu achei uma tradução bem honesta, viu, dessa carta Foi uma das minhas favoritas aí quando eles mudam o nome do personagem Chicorita Slugma Merrill Pegador personalizado E uma Dustox Dust, Dustox Vamos lá Celebi Vamos aqui Sr. Sighter Slowpoke Carbink Cascun Liquidificador perdido E um Larvitar Essa carta item aí vai ser bem legal Vai jogar junto com o Marcha Noturna, né, cara? Não é Night Martial É Marcha Perdida Lost March Daqui a pouco a gente abre um Pokémon do Lost March A gente pode... Eu posso explicar para vocês Linkada Larvitar Delibird Shedinja E um código para vocês Focou ali no finalzinho Foi até bonito Vamos lá Temos aqui a Chensei Spinarak Poplio Um Fabio Um Gravail Um Gravail A habilidade do Gravail É muito fera A habilidade desse Pokémon, cara E temos um Pyroar Fêmea Reverse Olo Mais um código para vocês Vamos aqui Vamos Temos aqui um Roundor Diglett Trico Silcum Uma Nihiligo Holográfica E mais um código para vocês Ah, mas eu não estou vendo as cartas direito Cara, esse vídeo é mais um unboxing mesmo Uma gracinha de unboxing Veio um Ultra Rare aqui, hein Preparem Larvitar Chicorita Olha aí o Nato Marcha Perdida É isso mesmo o nome Marcha Perdida Lost March Temos um Pingente de Fado do tipo Grama E... 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 Sceptile GX Cara Bonito, hein Olha aí Eu acho que esse bicho aqui vai jogar, hein Cara Na minha opinião é top 10 dessa coleção Uma das melhores cartas dessa coleção É bem interessante Ainda mais com seu antecessor regular Que vinha no deck inicial Muito em breve Eu amo a gameplay de Sceptile GX aí No canal Sem dúvida alguma Mais um código para vocês Vamos que vamos As cartas A pilha das cartas aqui já não está dando muito certo Com a velocidade aqui que a gente Está acelerando isso daqui Mariene Hopip Stamfisk Pingente de Fado do tipo Dragão Chato Pingente de Fado do tipo Lutador Está aí Vamos lá O senhor Kubichu Kubichu Aê Routes Rumpel Ninjas Cofagrigos Energia psíquica E um código para vocês Deixa eu já puxar o booster aqui Antes que ele perca O foco em si Vamos lá Ian Mask Pickpack Durant Brion Um Trombik E uma Marip Reverse Olo Códigozinho para vocês Show de bola Vamos aqui Temos um Little Cutefly Hopip Excursionista Miltank E uma energia de grama E aí Você está vendo essa coleção pela primeira vez? Essas cartas? O que você está achando da arte? Eu achei a arte dessa coleção muito bonita Eu acho essa coleção top É uma coleção boa de abrir Eu me sinto Me sinto feliz Aqui abrindo esses boosters Ah Tio Sam É claro né Quem não fica? Eu sei Mas é porque é bonito ver as cartas dessa coleção Os pokémons são agradáveis Sabe? Sindacui O Pachirizo Combi Bolsa da Aventura Skyplum Também ali do Macho Perdida Olha aí O Naganadel Reverse Olo Mano O Naganadel Reverse Olo Que bonito Cara Muito louco hein Vem muita carta E o pior Eu já abri uma booster box dessa coleção Mas tem tanta carta inédita Que eu estou abrindo aqui Porque essa é a segunda maior coleção De todos os tempos de pokémons CG Tem muita carta diferente Skittle Meryl Femphy Deilith Dead and E E temos um Ditto Estrela Prisma É nada mais nada menos Do que o melhor Estrela Prisma Dessa coleção A carta mais versátil Na minha opinião Tem uma habilidade que pode evoluir Para qualquer pokémon Estágio 1 Muito louco isso Tá aí um código para vocês Sceptile Ditto Essa box veio agradável né Ela está querendo Está cheirando aí Para o rumo do competitivo Será que a gente vai abrir uma Alola Nine in Tails aqui Mas para o final Um Blascephalon Dead and E Sindacril Oplio Martelo Esperar para ver Electrovire Energia metálica E mais um código para vocês Vamos que vamos Deixa eu Opa ainda tem mais um Tem um remanescente aqui Desse primeiro lado Vamos lá Sighter Pickpack Brooksheets Funcionário da Ether Sableye E Heracross Reverse Está aí mais um código para vocês Vamos já tirar aqui Essa outra metade Essa caixinha pode ficar aqui Vamos que vamos então Temos aqui um senhor Snubble Mariene Marip Kecleon Curem Branco Holográfico Vai ser interessante Essa carta hein Cara Aguarda aí o que eu estou falando Essa carta é interessante Está aqui o código Vamos para o próximo Temos aqui um Larvitar Minkada Chinchou Pinsir Energia de Memória E um Grovaio Reverse Olo Uou Na mesma box Do Sceptile hein Cara Na mesma box Foi meio feio né Mas na mesma box Melhora um pouquinho Não melhora? Eu vou pegar umas aulas De português e dicção Galera Prometo Vupikxalola Houndur Poipou Carbink Forestress Eu nunca tinha aberto Essa carta Foi a primeira vez Por exemplo Uma dessas que eu estou vendo Foi a primeira vez Código para vocês Vamos lá Yum Mask Jigglypuff Pine Coal Leite de Mumu Nunca tinha aberto Um Mumu Milk também Leite de Mumu Primeira vez Vespiquin E um Scissor Reverse Olo Bonito né cara O Scissor é um dos pokémons Mais bonitos que tem De design em si A carta dele aqui Também está muito bem desenhada As artes de pokémons de CG São bem da hora Viu Tipo essa do Stamphysic Aqui do Ken Sugimori Chicorita Meow de Alola Ariadus E quem? E quem? É um Blacephalon? Scissor de Leaf GX Tá aí Pro galera do controle Né cara Full art Bonitosa né mano Olha Essa box veio bastante agradável Mais um código aí pra vocês A câmera pausa pelo tempo Que ela grava Máximo de 10 minutos Mas com o poder de edição Você nem viu isso É incrível mesmo Que a tecnologia É algo incrível Chansei Trico Big Pack Que lava Slowking E energia metálica Tá aí mais um código Vamos que vamos Temos aqui um senhor Spinarak Onyx Morlu Kirlia Lampents Chato Reverse Olo E código Tenho aqui um Carbink Blitzel Poplio Yasmin Tokenon E uma energia noturna Mais um código pra vocês Tá aí mais um Nato De Marcha Perdida Alô Alô Aê Chicorita Hopip Pingente de fada Do tipo grama Aula do Professor Elm E uma Blitz Reverse Olo Tá aí o códigozinho Pra vocês Essa tosse Tá bem difícil Slowpoke Rumpel Diglett de Alola Gogolt Um Chuckle E um Zernas Estrela Prisma Caramba Eu posso pedir música No Fantástico É a terceira vez Que eu tiro essa carta Tirei 3 Zernas Estrela Prisma Em Triple Packs Em Booster Box Eu vou pedir música Estou podendo pedir música Zernas Estrela Prisma Mais uma Será que ainda vai ter Mais uma Ultra Rara Nessa box A gente abriu 2 Estrela Prisma 2 GX Será que ainda Cabe mais um E cabe Mais um E cabe Que tá aqui Tá aqui nesse booster Temos aí o Sr. Tangela Com essa arte Maravilhosa Do Ken Sujimori Quero todos esses Tangelas Vamos monopolizar Vamos comprar todos Do mercado Tô trocando hein Se você tiver A partir de 10 Desse aqui Eu pego na troca Sindacril Larvitar Pingente de Fada E Mag Cargo GX Caramba Eu assustei velho Pingente de Fada Tipo Psíquico Eu não tinha visto também ainda Eu pensei que fosse Um Blascephoon Cara Eu ia pular De alegria aqui Mas tá bom também O Sr. Mag Cargo GX regular E tá aqui O código Estamos conhecendo Como é que tá O reiço da box Cada vez que a gente Consegue abrir mais caixas A gente Vai vendo Kubichu Rumpel Litwick Morty Pairoar E uma energia de Fada Mais um código Pra vocês Podia vir É uma Uma dourada Que é uma secreta Pra finalizar essa box Dura Marry Femf Mistura de ervas Stuntler E um Bruxix Reverse Olo Tá aí um código Pra vocês Vamos lá Tenho aqui um Panko Eevee Bruxix Girafarig Stilix E uma energia elétrica Putz Não tirei uma Giratina Nessa booster box Que é tipo Uma das melhores Cartas dessa coleção Nem o item Da Giratina O spell tag Temos aqui um Routes Temos Routes Será que as pessoas Aí Deadly Marine Capacete de escolha Mantine Raikou Reverse Olo Tá aí do deck inicial De uma forma Diferente aqui Mais um código Pra vocês Vamos que vamos Que tá acabando Littlel Skiru Eevee Sudoudo Um No De desaparecido E uma energia de fogo Tá aí mais um código Pra vocês Tenho aqui um Shinshou Hopip Picpack Kecleon Whitney E um Lantern Reverse Olo É o último? É o último hein galera O último dos moicanos Aqui tá aqui o booster Da Luger Sorte Espero que vocês Tenham se divertido Aí com esse unboxing Que eu tenha sido Uma pessoa agradável Um apresentador Agradável Aqui enquanto eu Abri esses boosters Que vocês tenham gostado Espero que vocês Inclusive assistam Um próximo vídeo Aí do canal Em sequência Tá? Muitíssimo obrigado E nós finalizamos Com um Dialga Holográfico É isso daí Tá aqui mais um código Pra vocês Gente Foi bonito Foi Foi intenso Foi A gente termina aqui Com dois GX Sceptile Sigilife E duas Estrelas Prisma Zernas E Dito Bom Essa box aqui Foi um pouco melhor Do que a minha box Da minha primeira box Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Tudo de bom Pra vocês Que vocês estejam Passando por um ótimo dia Fiquei com Deus Primeiro link Te leva pra loja oficial Da Copag Espero que vocês gostem Dessa modalidade Do Speed Unbox Onde a gente Só abre as cartas Não conversa muito fiado E vocês se divertem por aí Tá bom? Tudo de bom pra vocês Siguem com Deus Aquele abraço Profit dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Peace Woo